Música Chegando com notícia boa para aposentados e pensionistas do INSS, eu vou falar aqui sobre pagamentos liberados, já estão na conta de milhares de aposentados e pensionistas do INSS, mas as pessoas não estão encontrando esses valores, as pessoas acham que simplesmente os valores vão cair diretamente na conta. E é por isso que eu vou convidar para você assistir esse vídeo até o final, vou explicar para você como está funcionando esses pagamentos que não caem diretamente na sua conta corrente, por isso que você não está encontrando os valores. Então presta muita atenção no vídeo de hoje, claro que são notícias muito boas, porque é as suas finanças, é as suas contas que vão estar em jogo no vídeo de hoje, explicar onde está caindo esses pagamentos, como isso está funcionando, se precisa entrar na justiça, se não precisa, eu vou facilitar tudo para vocês aqui, e sim, tem pessoas aí que vão ficar muito felizes, eu vou falar aqui do 14º salário, eu vou falar do saque antecipado que está acontecendo aí a nível de Brasil, você tem que ouvir o que eu tenho a dizer hoje no vídeo de hoje, vai ser muito importante, porque vai ajudar você, vai ajudar a sua família, milhares de pessoas vão ter acesso às melhores informações, e com certeza, falando nas melhores informações, em ter acesso. Nos dias de hoje, as pessoas querem boas informações, precisam de boas informações para ganhar mais dinheiro, porque se ficar desatento, se não ficar atento às informações, vai perder dinheiro, é claro que você não quer perder dinheiro por falta de informação, não é mesmo? Então, se inscreve agora aqui nesse canal, esse canal é a João Financeira TV, que vem ajudando milhares de pessoas a ter acesso às informações, como isso está funcionando, tudo isso eu falo para você, e é eu aqui mesmo, meu nome é João Adolfo de Souza, sou especialista em finanças, e já estou sendo considerado também o melhor amigo dos aposentados, dos pensionistas, estou lutando bravamente aí, já tivemos várias vitórias juntos, e com certeza teremos muitas mais, e eu quero que você tenha muita saúde, e que Deus abençoe sempre você, para estar aqui assistindo os meus vídeos, para ter acesso às boas informações. Eu vou começar falando aqui, sobre esses pagamentos que estão liberados, aonde que está caindo esse dinheiro, que as pessoas não estão recebendo, e o que eu vou falar no vídeo de hoje, vocês não vão ver em lugar nenhum, porque a televisão, muitas mídias, não falam, não explicam sobre isso, você sabe por quê? Porque as pessoas aí, não fazem questão de ajudar, os aposentados e os pensionistas, porque isso não dá dinheiro na mídia, na televisão, você nunca viu, garanto que você nunca viu, sair alguma notícia, explicando para o aposentado, para o pensionista, como que faz para saber dos seus direitos? Você já viu? Comenta aí, se você já viu, alguma vez, em algum canal de televisão, explicando para o aposentado, como saber dos seus direitos, como achar, os valores aí, que não caem diretamente, na conta que eu vou explicar agora, que realmente eles não, o governo federal também não faz questão, porque você sabe por quê? Porque se não sabe dos seus direitos, se o dinheiro ficar lá parado, vai para onde? Vai, com certeza, devolta o dinheiro para o governo, eu não vou deixar que isso aconteça com você, e nem a sua família, então, eu vou seguir agora para as notícias, uma série de notícias aqui, que você vai ter que saber, porque senão você vai perder dinheiro, eu vou falar do 14º, desse saque antecipado, tudo que está acontecendo agora, você vai prestar atenção, e ganhar mais dinheiro, se você tiver direito, porque são alguns grupos aí, que tem direito, eu vou explicar exatamente, quem são as pessoas, então, já chega chegando também, já aperto o botão do like, para você ter acesso às informações, e eu quero mandar, um super abraço especial, além de todos que estão assistindo agora, que eu vou explicar, as pessoas do Facebook, que estão mandando estrelas, o Gomes de Oliveira Lauro, mandou estrelas, mandou 75 estrelas para nós, e para os membros do canal, é claro, se você quer uma exclusividade aqui comigo, um contato mais direto, clica ali em seja membro, você vai ter o contato direto aqui comigo, e vai para um grupo exclusivo, vale a pena ser membro aqui do canal, tem várias vantagens, vamos partir para as informações então, vamos lá, a primeira coisa que você tem que saber, do primeiro pagamento, que o INSS já pagou, e já está, na conta separada da sua, mas como é isso João, olha só, como é esse pagamento, eu vou explicar, e vocês vão entender, através de uma ação movida, pelo Ministério Público Federal, e pelo Sindicato Nacional, dos Aposentados, e Pensionistas de Força Sindical, que forçaram, o INSS, forçaram o INSS, a reconhecer, que teria sido cometido, um erro, na interpretação, do inciso 2, do artigo 29, e daí agora, eu vou explicar, esse primeiro pagamento, depois eu vou falar, do 14º antecipado, que as pessoas estão querendo saber, então, presta bastante atenção, quem tem direito, a esse primeiro pagamento, que já foi pago, mas não entra na sua conta, e por que não entra na sua conta, porque se você não solicitar, ou não saber disso, vai voltar ao pagamento, quem tem direito, são quatro grupos, que tem esse primeiro pagamento, que eu vou explicar agora, aposentadoria por invalidez, auxílio acidente, auxílio doença, e pensão por margem, são esses quatro grupos, que tem esse pagamento, que tiveram também, um benefício concedido, entre, 17 de 4 de 2002, e 29 de 10 de 2009, João, como eu faço, para saber, se eu tenho essa revisão automática, para receber, não precisa pegar advogado, é só com o teu celular, na tua casa, gente, chama alguém da sua família, se você não tem acesso, ao meu INSS, tem uma estimativa aqui, tem mais de 900 mil pessoas, que não receberam, esse pagamento, que não entrou na conta, por que? Porque o INSS, deu o parecer favorável, e não depositou o dinheiro, dessa revisão automática, do artigo 29, depois que eu explicar isso aqui, eu já vou partir, para o 14º antecipado, como que está funcionando, esses saques aí, então, presta bastante atenção, porque vale a pena, você está aqui, a gente ajuda a compartilhar, depois essa notícia aqui, porque você vai ajudar, as pessoas da sua família, outras pessoas, a ter acesso a esse pagamento, a primeira coisa, que você vai saber, é que esse pagamento, é acima de 5 mil reais, pode ser valores altos também, e você vai fazer o seguinte, você vai pegar, o seu aplicativo, o meu INSS, e vai consultar lá dentro, vai aparecer na tela, esse passo a passo, consulta aí gente, porque ainda falta, muita gente para receber, você vai clicar lá, na revisão do artigo 29, escreve revisão do artigo 29, se você tem direito a isso, já vai aparecer lá, que os valores, foram encaminhados, a sua conta, e aí que está o problema, porque vai os direitos lá, e a pessoa acha, que vai cair direto na conta, e ainda não caiu o dinheiro, se não caiu gente, você vai poder ligar, no 35, e pergunta, mas que dia caiu esse dinheiro, na minha conta, ainda não recebi, porque tem milhares de pessoas, que deu esse direito, não caiu o dinheiro, e lembrando gente, o que eu estou falando aqui agora, é que já está valendo, ele vai pagar agora, e já pagou em 2021, já está na conta, mas não entra direto na conta, que nem eu expliquei agora, do artigo 29, e também, vai ter pagamento, para 2022, desse mesmo artigo 29, gente, vai ter pagamento, o que eu estou falando, estou antecipando, para você já, de 2022, vai ter pagamento também, caso, eu vou explicar agora, do 14, mas se você ficou, com alguma dúvida, do artigo 29, você vai poder acessar, o primeiro comentário, que eu vou fixar aqui, que é o blog, da João Financeira, vai estar todas as notícias lá, para você poder acessar, para você ter, aí o acesso, às melhores informações, é o melhor blog do Brasil, ok, e agora, eu vou explicar, desse saque antecipado, também, do 14 salário, e antes de mais nada, eu quero agradecer, alguns comentários aqui, e as pessoas, estão perguntando aqui, como que eu faço, para ter o acesso, ao dinheiro mais rápido também, se você não pode esperar, está precisando, do dinheiro agora, você que está, de qualquer lugar do Brasil, você está com o seu celular, na mão aí, você tem o WhatsApp, então, você está precisando de dinheiro, é aposentado, pensionista, servidor federal, ou trabalhador, que tem fundo de FGTS, eu vou colocar aqui, o WhatsApp, que é o, 5433243284, é a melhor equipe, de crédito do Brasil, gente, ajuda você, a conseguir o dinheiro, em poucas horas, não demora dias, não demora nada, para você receber, é claro, tem muita gente, chamando esse WhatsApp, todo mundo quer, as vantagens, que a João Financeira tem, então, chama ali, vale a pena, você esperar, para ser atendido, porque é muito bom, a equipe da João Financeira, vamos partir então, para o 14 salário antecipado, esses pagamentos, como que tudo está funcionando, e por que as pessoas, e quem tem direito, e antes de explicar também, do 14 antecipado, a última notícia, que já está pago também, as pessoas não estão entendendo, que já pagou, nesse mês agora, os títulos precatórios, João, eu não sei, eu não sei se eu recebi, eu não sei se eu tenho dinheiro, o que são os títulos precatórios, antes de eu chegar agora, no 14, que eu já vou explicar para vocês, ou seja, títulos precatórios, é somente, para quem entrou na justiça, é o reconhecimento, de um ente público, que nesse caso, o INSS, que ele tem que pagar você, como faz para você ver, se você tem direito, está sendo pago, no Banco do Brasil, que já foi pago, no Banco do Brasil, e na Caixa Econômica Federal, para você saber, é só você consultar, o Tribunal Regional Federal, da sua região, João, eu não sei consultar, você tem duas oportunidades, ou consultar, o blog da João Financeira, você vai ver, se você tem direito, aos precatórios também, ou também, você pode consultar, o seu advogado, se você entrou na justiça, os títulos precatórios, é para quem entrou na justiça, contra o INSS, que já pagou, esse mês também, esses lotes de pagamento, ok? Agora, vamos partir para o 14º salário, está acontecendo a nível de Brasil, já, um saque antecipado, o 14º salário, que está dividido, em duas partes, mas como assim? A primeira, que é a verdadeira, e a segunda, que é um golpe, eu vou começar pelo golpe, aqui para explicar para vocês, e depois eu vou para a parte verdadeira, o golpe é o que? Como tomou repercussão nacional, que o 14º salário, foi aprovado, em uma comissão, da Câmara dos Deputados, todos aí, aqueles bandidos, sempre tem gente para atrapalhar, sempre tem gente para dar golpe, e aposentar, você provavelmente, deve ter recebido aí, uma mensagem de antecipação, de 14º salário, ou de WhatsApp, ou de SMS, ou até mesmo, está vindo agora, ligações, dizendo que você, já pode adiantar, o 14º para pagar em dezembro, essa é a parte, que eu vou explicar, que é golpe, e depois eu vou explicar, o que é verdade, então, se você recebeu isso, ajuda a avisar a sua família, as pessoas que você gosta, mensagem de WhatsApp, SMS, ou ligação, para antecipar, 14º, gente, por favor, avisa as pessoas, ajuda a compartilhar, porque é um golpe, e sempre assim, quando começa a tomar, uma repercussão grande, está próximo aí, de poder sair um pagamento, eles começam a antecipar, porque sabem, que as pessoas estão precisando, e sabem, que as pessoas estão desesperadas, eu vou contar, com a sua ajuda, para compartilhar, explicar essa parte, então, eu vou partir, para a parte que é verdade, agora, do 14º salário, como está funcionando, o saque antecipado, e do 14º salário, então, queria pedir para você, que gosta dos nossos vídeos, que não custa nada para você, aperta o botão do like, você que está no YouTube, você que está no Facebook, que apertar o botão do like, já vai aparecer, o seu nome aqui na tela, e mandar um super abraço, para o pessoal, que está mandando estrelas, o Josenil Araújo, mandou 50 estrelas, para nós, no Facebook, muito obrigado, pela sua presença, ou seja, o 14º salário, tem banco que está antecipando, tem, mas como está funcionando, trata-se, do crédito direto, ao consumidor, o famoso CDC, e eu vou te dizer uma coisa, tá, esse 14º salário, agora, que foi aprovado, na comissão, da Câmara dos Deputados, você não pode contar, ainda com uma certeza, por isso que é tão importante, você está inscrito, nesse canal, para eu atualizar você, e eu vou falar a verdade, para você, na tua cara, gente, não sei se você gosta, de ouvir a verdade, mas quem gosta, de ouvir a verdade, você coloca aí, eu gosto, de ouvir a verdade, tá, porque eu estou lutando, desde o começo do ano, já, por esse 14º, para nós garantir, para pagar em dezembro, agora, como foi aprovado, em uma comissão, os bancos, vão querer se aproveitar, da mesma forma, que eu já falei aqui, você que acompanha, o nosso canal, sabe, eu disse, que antecipar, o 13º salário, eu avisei, que ia sair antecipado, e as pessoas fizeram o que, lá, antes de eu, quando eu estava avisando, elas não acreditaram, e aí, elas fizeram antecipação, do 13º salário, pagou antecipado, e estão pagando juros, até hoje, e vão pagar, até dezembro, antecipação do 13º, então, eu vou te avisar agora, se você quiser confiar, em alguém, que humildemente, eu vou dizer para você, até agora, não errei, não faça, ainda, a antecipação, do 14º salário, por que, João, por que, porque bancos, estão fazendo isso, estão cobrando juros, de CDC, para você pagar, lá em dezembro, você vai tomar, uma paulada, você vai tomar, um assalto, a mão armada, mesmo, dos bancos, e ainda, não está 100% garantido, então, eu quero pedir, para você, ajudar, compartilhar, porque eu vou trazer, aqui o senador, Paulo Paim, em breve, no canal, para vocês, eu vou trazer, todos os deputados, em busca desse texto, no quarto, eu vou lutar, gente, por você, até o fim, para garantir, então, não faça antecipação, enquanto não estiver garantido, e para você, que está escrito aqui, quando estiver garantido, que vai ser certo, eu vou ajudar você, e vou falar para você, pode antecipar, que está garantido, porque, por enquanto, não está, e se você gosta, de ouvir as verdades, vem comigo aqui, que eu garanto para você, que aqui, em verdade, vou dizer para vocês, deixar fixado o primeiro comentário, no blog, para você acessar, sempre com as melhores notícias, do Brasil, no blog, e aqui no canal, para você, que Deus abençoe muito, mas muito você, e a sua família, pode contar, que eu vou lutar, até o fim, por você, e eu vou deixar, uma série de vídeos, para você assistir, que vale a pena, você ficar assistindo, os vídeos desse canal.